Patinete, brota na penha Patinete, aqui na penha E olha o fúbio é gostoso Ela, 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 ela aproveita a vida, vem pro baile de Marquinha Tá embrasada de gin, ainda fuma marroquina Na buceta tu recebe a pica do chefe Se senta gostoso, você ganha o patinete Se senta e senta gostoso, você ganha o patinete Se senta e senta gostoso, você ganha o patinete Na buceta tu recebe a pica do chefe Pode ir, pode ir? Brota aqui na penha pra ganhar um patinete Brota aqui na penha pra ganhar um patinete A vida que tu não teve, agora eu vou te dar Brota a vida que tu não teve, agora eu vou te dar Copão, balão e um piro pra tu sentar Copão, balão e um piro pra tu sentar Bebe, fuma, senta e chupa, novinha filha da puta Bebe, fuma, senta e chupa, novinha filha da puta Brota na penha, aqui na penha, os cria te machuca Brota na penha, aqui na penha, os cria te machuca Ela, 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 ela aproveita a vida, vem pro baile de Marquinha Tá embrasada de gin, ainda fuma marroquina Na buceta tu recebe a pica do chefe Se senta gostoso, você ganha o patinete Entra e senta e senta gostoso Você ganha o patinete Entra e senta e senta gostoso Você ganha o patinete Na buceta tu recebe a pica do chefe Pode ir, pode ir? Brota aqui na penha pra ganhar um patinete Brota aqui na penha pra ganhar um patinete A vida que tu não teve, agora eu vou te dar Brota a vida que tu não teve, agora eu vou te dar Copão, balão e um peru pra tu sentar Caralho Copão, balão e um peru pra tu sentar Bebe, fuma, senta e chupa, novinha filha da puta Bebe, fuma, senta e chupa, novinha filha da puta Brota na penha, aqui na penha, os cria te machuca Brota na penha, aqui na penha, os cria te machuca